Decorar a casa para o Natal é um dos processos mais divertidos e especiais para a família. Entre todos os enfeites que se destacam nessa época, a guirlanda de Natal é um dos mais importantes, pois compõe o início da decoração e da charme necessário para o seu cantinho. Eu conversei com a empresária Silvana Barpe, que ensina agora o passo a passo para a gente montar uma guirlanda natalina. Gente, eu adoro essa variedade de opções aí que hoje a gente encontra no mercado e a gente tem que falar sobre as guirlandas, né? Geralmente a gente está mais acostumado com aquela redonda tradicional e hoje a gente encontra várias opções, como essa que eu estou segurando. Achei super diferente, super bonita e dá um tchan ali todo diferente para a sua porta. Hoje, é claro, nós vamos ensinar aí o passo a passo, então, de uma guirlanda para você que nos acompanha, mas não sou eu, né, gente? Eu fico aqui só acompanhando assim como vocês e anotando todas as dicas. Quem ensina para a gente é a Silvani. Bom dia, Silvani! Bom dia! Realmente, hoje em dia no mercado a gente está encontrando várias opções de guirlandas. Temos várias opções. As tradicionais, né, que são as com arco que tem de cipó, essa é de palha, temos as de festão e hoje nós vamos ensinar, então, uma completamente diferente. Achei super legal a ideia. Você mostrou uma que você fez no ano passado e eu falei, arrasou na escolha. Super legal! Então, aqui você está usando esse arco redondo como base. Isso, essa vai ser a base da guirlanda. Aí vai ser posto um festão aramado. Aí as decorações vai muito de gosto, né? Temos flores. Hoje vamos no rosê. Hoje vamos sair um pouquinho, né, do vermelho e do dourado, que é a cor mais tradicional. Hoje em dia é super em alta, né, essas outras cores, como o rosê, o azul, enfim. O azul, toda dourada, dá para fazer, dá para fazer ela toda no prata. Mas hoje vamos optar pelo rosê. Então, nós temos a base de palha. Aí vamos enrolar um pouquinho aqui um festão para fazê-la de base. Esse festão aqui, ele tem a mesma estrutura que a árvore, certo? Isso, ele é aramado. Tu consegue trabalhar ele conforme você quer. E é legal que a gente já consegue prender ele como próprio, né? Sim. O bom seria também passar um aramezinho para ele ficar mais preso à guirlanda. Mas podemos fazer isso daqui também. E assim, né, Silvani, como nos arranjos, a gente comentou, a pessoa pode usar e abusar da imaginação. E usar, por exemplo, o que ela tem lá na casa dela. Sim, ela pode aproveitar. Às vezes está um efeito lá que ela não estava usando, ela pode reaproveitar numa guirlanda. Ela vai ficar aí só aqui. A primeira parte aí do processo é realmente estruturar o festão. Então, na base. E ali realmente, aquele pedaço, ele fica solto, né, Silvani? Ah, ele vai ficar solto. Ele não fecha o arredondo da guirlanda. Ele vai ficar solto. Aqui você separou várias opções aí de decoração. As flores, as borboletas, enfim. Tudo utilizando o rosê e o prata. Que, gente, no final, eu fico só imaginando. Vai ficar lindo demais. Que você também está só encaixando, Silvani. Aqui eu estou só encaixando. Mas dá também, quem quiser, usar cola quente e colar. Deixar tudo coladinho. Mas dá pra... Aqui o material dessa guirlanda dá pra encaixar. E fica bem estruturado. Aqui, vamos entrar com umas bolinhas. Também pode ser colada, como pode ser encaixada aqui no galinho. Você tira a basezinha ali que segura e encaixa, né, Silvani? Se encaixa, ela encaixa no galinho do festão. Ou você pode também colar ela na guirlanda. O bom dessa ideia aí que você separou é super prático justamente. Porque o festão, ele já tem a estrutura do arame. E essa guirlanda também a gente consegue encaixar os enfeites, né, Silvani? É, ela é bem fácil de trabalhar nela. Como tu pode encaixar, como você pode usar cola. Vou pôr mais uma flor aqui pra encher mais. Aqui nós vamos entrar com fiozinho prata. Também pode cortar, se quiser esparramar mais, ele na guirlanda também dá pra fazer. Aqui, né, pessoal, lembrando, a Silvani então aí tá mostrando um passo a passo. Mas você pode fazer conforme você tiver e opções, enfim. E vai usando tua criatividade. Pode usar nas cores que você quiser. Porque geralmente a gente acaba decorando o pinheiro, enfim. E segue a mesma tendência das cores no restante, né, Silvani? É, dá pra decorar o pinheiro e a guirlanda na porta no mesmo tom, né? Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.